E aí o seu chupar a dimensional, pela primeira vez eu vou estar trazendo aqui pra vocês um react E o react de hoje eu vou estar trazendo aqui MHrap, Vibe King, Nanatsu no Taizai, Style Trap Produção Sidney Scassio Galera, mano, eu não sou muito de escutar rap de anime, vou ser bem sincero Eu não escuto muito, mas os meus inscritos falam bastante sobre 7 Minutos, MHrap, VMZ e etc Então eu resolvi fazer pra vocês, pela primeira vez, esse react de rap de anime Pra quem me conhece sabe que eu gosto de Eminem, Racionais, MV Bill e etc Mas vamos lá então ver como o MHZ se saiu nesse som aí E é isso, galera, se vocês gostaram, deixa o like e comenta aí se quer mais vídeos desse formato Galera, eu não faço ideia de como se faz um react sem nem posicionar a câmera Mas é isso, vamos lá, 3, 2, 1, play Vamos ver se o bagulho tá bala, galera Vamos ver se é o trap, é o real trap Bora ver Caramba, a batidinha aqui já é como Sagaz E não, não vou deixar de lutar, eu não vou deixar de vencer, eu prometi Quem eu amo, eu vou defender, meu dever é proteger e não importa quem tentar Quem é brabo, né, mano? Você é louco, até dei uma arrepiada aqui, meu irmão Protege Aí, um brabo Eu perdi, meu amor Tento me lembrar, hein, não Choro o que eu faço agora Banho do reino das fadas Sei que minha floresta chora Sinto que eu perdi, meu amor Esse caminho sem valor Desmotivado, eu pensava reflexivo Eu não lembro do meu passado E de ano me encontrou Os meus dias melhoraram Voltava a me sentir vivo E esse sentimento, amargo a pouco Se disse, vou E eu me apaixonei, paixão, amei E eu sei E é, meu baby, agora eu lembrei E é, que foi você que me mudou Quebrou, fiote A melodia tá boa Música Música Meus amigos, eu sou a proteção Eu tô flutuando, sempre levitando Voando, o mundo é meu nome, eu amo Não vou deixar de lutar Eu não vou deixar de vencer Eu prometi quem eu amo Eu vou defender Meu dever é proteger Não importa quem tentar Eu escolhi, eu escolhi Alerkin, preguiça, vive em mim E ela me chama de Kim Dropping gostoso Caramba, já acabou, mano Pô, a vibezinha é boa, velho Caramba, a vibezinha é boa, velho Vi que o som aqui foi o quê? Rapidão, tropa Beat bom pra caramba, velho E o que pega, tropa? Vamos falar agora um pouquinho sobre esse som que eu achei Galera, eu achei um som da hora, mano Ainda mais esse beat, mano Achei top Teve uma partezinha ali que ele acelerou Mano, achei bala Achei bala Quebrou Eu esperava vir mais um trap, 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 tá ligado? Que nem o estilo Kisame do MH Que é o único que eu conheço Mas é brabo, mano Curti pra caramba Já chegou naquela jogada de flow, mano Soube usar o autotune Eu achei massa, mano Achei massa E quebrou, tá ligado? Quebrou O que eu gostei desse som, tropa É que não parece que é um rap barra trap de anime, tá ligado? É uma letra bem construída Que se não fosse passando o Aller King, tá ligado? Que é o King A pessoa que tá ouvindo sem ver o vídeo Vou dar um exemplo no Spotify Pode até achar que é uma música que não seja de anime, tá ligado? Eu achei bem da hora Tipo, bem sofridinha, assim Uma parada mais sad Que eu gosto muito XX Tentacion É... Lil Peep, tá ligado? Tipo, mano Ficou bala Ficou bala Ficou bala Gostei, gostei E, mano Recomendem mais raps aí, tá ligado? Recomendem mais aí Que eu vou... Que tô na bala Tô na bala Se vocês gostarem, mano Aproveita que o pai tá ali em bigode, galera Aproveita que o pai tá ali em bigode, mano E, cara Gostei mesmo Porque O que eu realmente gostei Foi que não parece ser um rap de anime, tá ligado? Ele construiu muito bem a letra, mano Tipo, o jogo lírico Ficou, mano Ficou da hora MH quebrou, mano Mas é isso aí Seus bolachas de sal e mel Deixa o seu like aí Se você gostou Se inscreve-se no canal Minhas redes sociais vão estar passando aqui embaixo Quem quiser conversar comigo Entra no grupo do Discord Tá na descrição também Vídeo bala Tudo bala E se vocês quiserem mais rap de anime, mano Trap Sei lá o que vocês chamam isso daí, mano Me chama porque ficou bala Ficou bala MHzinho Quebrou, hein, pai Quebrou, papai Usou autotune Deu aula de autotune Tropa Aula de autotune Mas é isso aí Só tenho a agradecer a todos Quem me recomendou esse som Foi o Saladinha Mandou um link Falou, reage lá Então se você Achar um rapzinho legal aí Pra me reagir Comenta aí que É a tropa do capa Tá ligado? E é nóis Prou Prou Prou